Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E finalmente chegou a nossa festinha dos 2 mil inscritos, mas a gente já tá chegando aos 3 mil inscritos, subiu mil em uma semana. Tô muito feliz. Essa aqui é a minha sobrinha da Asni, esse é o meu sobrinho Marcos, Marcos Diniz, Marquinho. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição pra vocês, vocês vão gostar, tá bom? Se inscreve no canal dele, se inscreve, tá? E agora eu vou mostrar o bolo pra vocês. E muito obrigada por tudo, e que Deus venha abençoar cada um de vocês. Bom gente, aí o bolo é esse. Aí eu mandei fazer esse papel de arroz. 2K é os 2 mil inscritos. Ele ficou bem grande, assim, ficou bem bonito. Aí aqui as colherzinhas, os pratinhos, os copinhos, a espátula. E essa coisinha linda aqui, foi o meu sobrinho Marquinho que me deu. Ele falou que é o meu troféu dos 2K. Eu amei, muito lindo, obrigado. Viu Marquinho? Deixa eu mostrar aí. Ah, essa lindeza aí, ó. Obrigada, Marquinho. Ele tá com vergonha. E vou ganhar mais outro, viu gente, desse troféuzinho aqui. Agora mesmo chega outro pra mim. É a irmãzinha dele que vai me dar. Aqui essas florzinhas, elas são comestíveis. Aí a decoração foi só isso mesmo, assim, são os balãozinhos, assim. É coisa bem simples mesmo, só pra comemorar mesmo. E agradecer mesmo a cada um de vocês, todo o meu coração. Vocês acreditarem em mim. E agradecer também pelos comentários de cada um de vocês. Eu fico muito feliz. Quando eu recebo o comentário de vocês, eu amo responder a todos vocês. E obrigado mesmo por tudo, por tudo. Não tem nem como falar, gente, pra agradecer a vocês. Tô muito, 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 muito feliz mesmo. E tudo isso que tá acontecendo por causa de vocês. Porque se vocês não tivessem se inscrevendo no meu canal, nada disso estaria acontecendo. Então eu devo muito isso também a todos vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto pra filmar mais pra vocês. Viva Mariana! A Bíblia da Bíblia da Câmara Obrigada. Dê uma entrevista para o meu canal aqui. Mariana, fala alguma coisa. Mariana, Leandro, deixa eu pegar aqui. Mariana, fala alguma coisa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Parabéns para nós, gente. Mariana e o quadro. Boa tarde. Dois. 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 Leandro, chega pra lá, continua. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Tudo bem, vamos com você também. Oficina que tudo e o chão. 천 jeg, totally. Todo o chão está acontecendo. O Danilo, não é com essa riqueza. Nenhuma a gente. Fíjate, pessoal. Isso nem pode acontecer de ter me associado. Filma eu. Não, pode ir. Ai, ai, ai. Meu, é eu, né? Não, não, não. É pra mim. Parabéns para a nossa youtuber Mariane Quadros. 2K. 2K de inscritos. 2K é 2 mil. Para quem é isso? 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. E aí E aí